A menina esperava seu homem cheia E olhava todo dia a linha do mar Ele só quer escutar o que ela quer dizer Ela sabe do desejo do seu coração Aí ele disse Vai querer Aí ela disse Vai querer Aí ele disse Vai querer O menino esperava sua mulher chegar E andava todo dia em cima do mar Ela só quer escutar o que ele quer dizer Ela sabe do desejo do seu coração Ela só quer escutar o que ele quer dizer Ele sabe do desejo do seu coração E aí ela disse Vai querer E aí ela disse Vai querer E aí ele disse Por amor Por amor Por besteira E aí ele disse Por amor Por besteira E aí ela disse Por amor E aí ele disse Por amor E aí ela disse E aí ela disse Vai querer E aí ela disse Vou querer Vou querer Vou querer Vou querer Chico Sais Vou querer